Mãe, a senhora é o melhor mais incrível que conheço. Hoje, nas palavras que te dedico, busque expressar o imenso agradecimento que puse em meu coração, especialmente após a maravilhosa festa de aniversário que organizaste pra mim. Mãe, a senhora é o melhor mais incrível que conheço. Mãe, a senhora é o melhor mais incrível que conheço. Mãe, a senhora é o melhor mais incrível que conheço. Mãe, a senhora é o melhor mais incrível que conheço. Música Música